Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. Atenção, qualquer coincidência com a realidade arrisca-se a ser mesmo verdade. O episódio de hoje chama-se Os Tremores do Sr. Arxal e diz assim Está só. A filha saiu para a noite à procura da sua sorte. Segura o coração e mãos que tremem o pior. Valha-lhe, Nosso Senhor. Consola-se em doces pensamentos. Enviou uma dose de sentimentos, embrulhada em papel de alumínio, o melhor bacalhau em casa e um palpitante, secreto bilhetinho. Amanhã, quem sabe, tremerá pelo melhor. Poema com a autoria de Sara Alfenim, dito pela própria. Obrigada por escutar o balcão mais próximo do coração. O do poema, o seu.